Olá pessoal, estamos de volta, então aqui com o bate-papo com a doutora Eliana, psicoterapeuta e também eu não poderia deixar de falar que nós temos plateia hoje. A Regina está assistindo aqui juntamente com o Zé, o marido veio acompanhar, viu só que amor? Eliana, vamos lá, castigo, como que é? Aplica castigo, hoje também a gente tem percebido muito, essa falta de limites, não há limite, parece que os pais não querem dor de cabeça, deixa a criança fazer para não ter que falar, epa, para, quem manda aqui sou eu, vai ou não vai? Tá, esse é um tema muito importante, né? Então, a questão de limites, vamos entender um pouco isso, né? Na verdade, quando o filho sabe do amor que você tem por ele, quando você, ele percebe que você coloca regras para ele, ele precisa de cuidado, do mesmo jeito que você não pode deixar, por exemplo, vamos pensar uma situação de supermercado, supermercado. Os pais vão com os filhos no supermercado, hoje se tem um carrinho, onde a criança vai pondo as compras dela, e parece muito bonito, né? Ela vai, ela vai comprando a independência dela, olha que gracinha, tem até o carrinho para a criança do supermercado. A criança não tem condição de escolher o que ela vai comer, né? no sentido de comprar. Quem escolhe isso são os pais. Ele quem escolhe até por conta da saúde dela, né? Como ele tem que também ter responsabilidade, colocar limites sobre o uso do celular, que a gente estava falando anteriormente. Por quê? Porque isso é cuidado, isso é amor. Agora, o que é importante? É importante diálogo. Os limites, eles são colocados desde muito pequeno com diálogo, né? Então, vamos pegar uma situação de uma criança frente a uma birra. Os pais, às vezes, pensam que a birra de uma criança de dois anos, ela está fazendo uma oposição à mãe, porque ela já está manipulando. Ela não está manipulando. Ela está descobrindo, ela é por emoção, né? Ela não tem uma intenção agora, eu vou manipular minha mãe para conseguir isso. Não é essa a questão. Mas a mãe ajuda essa criança a mudar o foco, né? Então, às vezes, a criança está fazendo, a mãe lá está explicando, você não pode fazer birra, isso não pode, fora que as ameaças e isso. Não, ela pega e tira. Quando a criança é muito pequena, ela muda o foco, né? Bom, enquanto você está chorando aí, eu vou dar banho no seu urso, porque o seu urso está precisando tomar banho, né? Você viu como ele está sujo? Eu vou indo lá, daqui a pouco você vai também, se você tiver vontade. Um segundo, a criança, ela para até de chorar para escutar, né? Ela para, escuta, ela vai e mudou o foco. Agora, vamos pensar a situação das crianças mais velhas, né? Por exemplo, o menino, ele não fez a lição de casa. Então, o comportamento dos pais, quando o pai acompanha, primeiro, ele já estabeleceu uma rotina, né? Porque a rotina, ela é necessária para a nossa organização em todos os sentidos. Então, se ele tinha que fazer a lição e ele não fez, esse comportamento tem que ter uma consequência. Isso para o jovem. Isso, e ele vai conversar sobre o jovem com relação a essa consequência. Ele não fez a lição, mas ele quer sair agora, porque ele vai na festa do amigo dele. Então, como é que é? Como é que nós vamos conversar sobre isso? Olha, eu quero que você vá na festa, porque nós já, tudo ok, vai ser a festa do seu amigo. Só que você tem essa lição para fazer. Como é que nós vamos fazer? Ele pode escolher que ele vai fazer essa lição agora, porque ele não vai fazer de madrugada, ele vai chegar atrasado para a festa, por exemplo. Mas tudo isso é negociado, é conversado. E tem que ter uma consistência nisso. Porque uma hora eu falo uma coisa, outra hora. Meu pai, minha mãe devia ter ouvido isso, viu? Porque não tinha essa conversa de negociar, não. É assim, vai, não vai, pronto, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É, essa era a educação da época, né? E ninguém contestava. Não. Agora, essa criança, esse adolescente atual, ele fala, ele é capaz de expressar. Por isso que quando você tem uma vinculação, quando você participa da vida dos seus filhos, o que acontece? Essas coisas fluem naturalmente. É uma coisa também que eu acho que eu já ouvi, não sei se... Tem que separar uma coisa, pai e amigo. Exatamente. Eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai do meu filho. Isso, você é pai, você é quem coloca junto com ele, vocês vão discutindo e negociando as regras. Por exemplo, uma vez eu vi um menino que ele comia só no quarto, ele não sentava à mesa para as refeições. E ele colocou uma placa na porta do quarto dele, escrito assim, vamos dizer que a mãe, vou dar um nome fictício para essa mãe, a mãe Ana Maria, proibido a entrada de Ana Maria neste quarto. E a mãe disse assim, bom, mas eu estou confusa, porque afinal de contas, eu não quero invadir, parece que é uma coisa meio... Eu não sei de onde se tirou isso, né? Afinal de contas, eu não quero invadir a privacidade do meu filho. Meu Deus! Mãe, o quarto pertence à casa, a casa é de uso coletivo. Então, se eu não ensinar esse menino a ter uma convivência no espaço da casa dele junto com a família, como é que esse menino vai se comportar na vida pública? Exatamente. Então, que história? Que respeito? Onde é que está esse respeito? E não se pôr de castigo, Eliana? Essa coisa de pôr de castigo, existe uma história que ela faz anos que eu escuto a mesma coisa que é tal, que é feito, inclusive, nas escolas, você vai ali para você pensar. Isso é usado para criança de três anos, de cinco anos, pensar no quê? Não, porque você fez uma birra, você fica num cantinho ali porque você vai pensar. Isso não leva nenhum desenvolvimento. Então, o que acontece? A criança, ela teve um comportamento que não é socialmente aceito, que ali não pertence aquele grupo que ela não esperou a vez dela, então, o professor vai ajudar essa criança a mostrar para ela que agora é a vez do amigo. Ela pode se manifestar chorando, ela pode se manifestar brigando e a gente vai trabalhando com essa manifestação do sentimento dela, que ok, ela precisa manifestar. Eu posso até dizer, eu entendo que você queria muito continuar brincando no parquinho agora. Eu entendo, é muito gostoso brincar no parquinho. Agora, nós vamos entrar para a sala. Né? Eu entendo que você gostaria de ficar brincando com o celular, só que agora você vai dormir. Ela pode chorar, gritar, ela vai manifestar. Isso é saudável. E o pai vai dizer, então, eu entendo, mas agora nós vamos escovar os dentes porque nós vamos dormir. E aí ele vai, ele vai contar uma história, ele vai continuar depois interagindo com essa criança e ok. É que a mãe que trabalha fora e o pai, e essa coisa, eles desenvolvem um comportamento composo de achar que ele está sempre devendo. E a criança começa a ficar cheia de poder dentro da casa e como é que ela vai confiar no adulto que ela manda? Né? Um dia ela precisa e fazer um, tomar uma injeção ou uma coisa, ela não tem com quem contar. Ela não confia nesse adulto. É ela quem manda. Né? Tem mãe que sofre que se ela pudesse ela não levar o filho para tomar vacina porque dói. Na vida a gente enfrenta a dor o tempo inteiro. Exatamente. Na verdade, o que eu digo para as mães é que a gente tem que ajudar os filhos. Eu até, ouço isso até dos meus próprios filhos, que a gente tem que ajudar os filhos a ficar, a aguentar pancada. Pancada, que eu falo pancada da vida mesmo, sabe? é o menino que ela gosta e o menino não gosta dela e ele queria, ela queria muito ficar com esse menino mas ele ficou com a amiga. É o vestibular que ele não passou e ele está no terceiro ano de cursinho e ele tem que aguentar o tranco de que ele tem que estudar mais. Ele tem que fazer diferente. Porque até tem uma postagem no Instagram. isso é muito preocupante. É isso que leva o adolescente a não dar conta da vida e chegar no consultório ansioso, deprimido, se automutilando porque viver dói. E é muito bom porque a gente também tem coisas boas. Sim, lógico. E todo mundo passa esse lance. E sobrevive. E sobrevive. É isso. Tem aquela fala do Chico Xavier, né? que ele fala que parece que tem em cima da cama dele que estava marcado. Os momentos bons vão passar. Os momentos ruins também vão passar. Exatamente. Passa. Não é? Demora um pouco mais isso aqui. Mas tudo passa. Não tem... Não fica... É, se a gente olhar para a criança como um ser integral e pensar que eu... Esse filho que me foi confiado eu preciso ajudar com que ele se desenvolva para ele ser útil para o mundo. Porque não tem felicidade maior na vida. Não é você ganhando celular, não é você presenteando o teu filho com um carro porque ele passou na faculdade. felicidade... A maior alegria que alguém pode ter é a alegria de ser útil para o outro ser humano. Você pode experimentar isso com você. Não tem. Sim. Não tem. Não tem dinheiro que pague ser útil para alguém. Isso é felicidade. Isso é que dá sentido e significado para a vida. E é essa criança eu tenho que olhar para ela não como um mini adulto como um ser integral que está na minha responsabilidade de pai e mãe educador e pai não é alguém que ajuda a mãe ele tem que ter a mesma contribuição nessa educação. Eu acho que os pais hoje estão olhando mais para isso eu tenho visto com esse cuidado dele participar da educação da mesma... Ou então tem gente que fala eu sou mãe e pai não existe mãe e pai você é pai você é mãe cada um tem o seu papel a mãe precisa entender que o jeito às vezes dele conversar com o filho dele até dar banho no filho não é o jeito quando é pequeno que ela faz e é o jeito dele então é essa criança dentro dessa vinculação dentro dessas regras desses limites que vai dar segurança para ela poder lidar com a vida lá fora. Muito bem Eliana infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo e vai ficar já agendado na hora que nós terminarmos já vou agendar a próxima para nós falarmos tudo o que foi dito hoje aqui qual é o resultado no adulto não é? espero poder contribuir porque realmente é uma preocupação para mim é uma preocupação como é que está chegando hoje os adolescentes no meu consultório e é uma dor é uma dor verdadeira né? Então fica aí os minutos finais para as suas considerações finais fica à vontade aquela câmera toda sua não o que eu peço é que os pais possam ter um olhar mais cuidadoso para os filhos e para eles terem a certeza que colocar limite para os filhos eles não vão perder o amor desses filhos muito pelo contrário que eles possam ter realmente uma participação ativa um olhar cuidadoso inclusive para os cuidadores né? a criança ela gosta de movimento que os pais possam ao invés de final de semana ser preenchido nos shoppings nas compras e tal que o pai possa sair com esse filho aqui em Avareja a gente tem possibilidades que leve para o horto que leve pescar que tenha uma troca né? e quem sabe os pais podem começar por um pedacinho deixa o celular em casa pelo menos hoje muito obrigado e já fica aqui então o próximo convite espero que não demore três anos ser útil pessoal muito obrigado e até a próxima semana programa direito e cidadania oferecimento água mineral cristal fonte santa bárbara leve com você o que o que o que o que Obrigado.